e pra cá não tem nada não e o como assim véi o que que eu poderia fazer sabe sinceramente falando hum hum eu já tinha um desse vontade de quebrar aqueles dois aí vão me dar aqueles bastões né eu acho que eu tenho mais um bastão aqui aí eu preciso de que pra fazer outro super alumínio vai fazer um super alumínio então pronto aí eu quebrava as duas quebra aí porque aí fica mais potente né aí eu ainda tenho super alumínio eu acho tem tem pouca água quer ver como que eu faço outro explosivo hum iridium mano quer ver se tem iridium aqui ainda não me dá pra fazer com essa aguinha aqui deixa eu pegar os trempos na mineradora osmium, alumínio, super alumínio, titânio então pegar dois osmio aqui alumínio titânio, super alumínio e vai ficar faltando uma rod daquela cara talvez tenha na outra base aqui não vai ter mais já peguei tudo que tinha só se por algum milagre tiver repondo né mas acho que não é não deu muito bom não cara vamos lá pra outra base tipo não tem como tem um foguete que puxa iridium cara eu sei que tem aquele que puxa urânio né mas iridium não sei lá deixa eu ver se aqui dentro tem tem graças a Deus cara vamos embora aí eu volto pra outra base e coloco a mineradora lá e torço pra ela pegar iridium né porque se não acontecer aí moeu mas vai acontecer sim se vai cara aqui aqui assim cadê mano aqui haha minha vontade de quebrar aquela outra que eu tinha porque ela não tá pegando o que eu quero que ela pega cara acho que eu vou subir lá também peraí já que eu tô sem quase nada aqui vamos subir lá naquela caverna eu tô achando que lá também não tá pegando nada que eu quero se não tiver eu vou quebrar bora bora nossa deu certo vamos ver aqui aí ó só parcaria cara não será que pra pegar a osmi eu teria que jogar aqui dentro ó derreteu mais coisa aqui ah é aquela outra caverna tem como eu já fazer ela direto aqui tem vou pôr ela aqui ó e ver o que ela vai pegar né não não tá muito bom não não está muito bom cara eu acho que é aquela caverna lá mesmo se eu virar pra lá eu apareço naquele naquela região quer ver aí sabia interessante mas eu acho que descongelou alguma coisa aí ou não ou é porque eu fui cegueta mesmo e não vi não sei mano bora e eu assim eu tenho esperança de que vai pegar é osmi mas pode não acontecer e aí aí atrás daquela outra lá quebrar ela também pra ver se já apareceu umas algas novas aqui vai que apareceu que eu já cato opa nossa mano é muita nossa esse é muito melhor esse tire 2 vai vontade de quebrar um e fazer outro né pôr esses osmi aqui essa lixaiada eu vou pôr aqui também sempre precisa de um lixo aqui e outro ali né tem que fazer mais um armário tá pronto esse? não deixa eu fazer mais hum gente falta um eggplant pronto esse aqui é o que? bactéria vou fazer também tem como fazer duas pra fazer nossa ó mais uma bactéria no super alumínio eu faço esse troço cara pegar mais algo então nossa gera até madeira mano aí sim olha o tanto nossa muito melhor muito melhor eu vou destruir vou fazer só desse bora fazer mais uma bactéria eu pego 3 águas né nossa mas vai dar bactéria vai dar muita coisa cara ela tem 2 fertilizantes né o que mais? super alumínio e sulfur ela traz o super alumínio ali é bom que eu pego 2 iron 3 iron sulfur precisa de sulfur já peguei viaja essa será que cabe aqui? aqui assim aí ah nem mano ah nem vou colar nesse aqui então não cabe colado nele aqui não? não cabe ah mano por que não cabe velho cabe aqui eu tenho que tirar essas coisas do caminho aqui peraí desce cabe aí não vai grudar mano e aqui pra trás ah mano eu queria do lado aí ó beleza ah que isso mano ah ele fica produzindo isso aqui oh legal vontade de pôr esses trem tudo aqui dentro fazer mais um armário aqui aí 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 peraí aí pra fazer ixi silica silica ia ter silica aqui dentro tem bastante pra eu fazer isso aqui dois dois super alumínio tem tanto aqui cara o que eu vou fazer ué não tem mais não opa não ainda não cara e que aqui tá não pô bioplastic fertilizer 3 algas é vamos guardar essas coisas aqui tá tchau pera falta quanto mas já tá sem também ai cara deu ruim pra pegar isso aqui ah tá deu é eu não posso desconstruir o outro porque ele não é o dobro de coisas tem esse porém mesmo é é opa beleza tem mais nada que que eu posso fazer agora pra que isso aqui deve ser pra colocar aqueles trenzinhos lá que eu coloquei no lugar errado tá bom pra eu fazer outro geradorzão tá vamos deixa eu ver pegar mais um oxigênio aqui vou pôr essa água aqui beleza vou ali naquela nave ver se não tem nada lá dentro eu não lembro de ter achado aqui dentro o que que tem aqui nossa besteira hein pegar esses iron né eu tinha que achar o de destruir cara nível 2 cara e de certo dá pra pegar muita coisa boa desses circuitos aí nada aqui nem nas prateleirinhas nem nada fraca né bem fraca não é possível nada aqui também é beleza é bem meia boca vamos lá naquela outra deixa eu só recuperar aqui vamos ver o que que tem aqui dentro nada de bom cara nada de bueno vou lá naquela nave suspensa de novo se eu não me engano é tipo pra cá assim quer ver não é eita ali cara muito bizarro porque tipo tem umas estruturas ali em cima só que não dá pra você quebrar aqui dentro eu sei que tem coisa que eu não peguei ainda tipo assim essas besteiras né cara aqui ó olha lá o tanto de coisa ah vai que é o desconstrução nível 2 né cara olha aí muita coisa essas cadeirinhas só pra distrair a gente tipo pra você achar que é balzinho cara sem ser é eu só quero tirar aqui as coisas pra eu quebrar esse negócio aí ai ó pra cá não tem nada não como assim véi não ele aparece na natureza mano cara fiquei em choque só se ele começar a aparecer agora também né nossa fiquei em choque agora nossa gostei demais pois eu vou vir aqui pegar né mas vambora tinha que achar mais nave pois eu vou lá naquela outra que eu fui aquela vez tem aquela aquele círculo aí eu faço uma basezinha lá também eita isso aqui eu tenho que plantar isso aqui também isso aqui não deixa eu ver uma parada aqui vamos ver o que vai descobrir filter ah filtro do menu porcaria hein cara nossa bem ruim muitas plantinhas dessas né cara putz essas plantinhas bem parcarinha pra eu fazer mais dois desse de comida se dá dá pra fazer mais uma rod dessa ah vai dar sim aí agora iridium se tiver é bom pra fazer explosivo né eu vou plantar é vou fazer aqui o negócio de comida fazer dois dois iron dois iron dois alumínio aqui tem um aí e duas águas mas eu pego aqui vou aqui dentro ah não tem como ah que sem graça aí eu não sei se vai chegar um ponto que certo vai dar pra colocar né essa essa árvore em algum lugar provavelmente ixi não tem pronto ainda magic AD mud 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 O que é isso?